Salve, amiguinhos e amiguinhas! Quer aprender a utilizar a ferramenta Progress Assessment da Invisalign? Então, esse vídeo é pra você. Se você não me conhece, eu me chamo José Ritz. Tenho aí já quase 4 mil casos tratados com Invisalign. E vou mostrar uma ferramenta que é super legal, tanto pro dentista quanto pro paciente. Ela chama Progress Assessment. Toda vez que o paciente vai ao consultório, a gente tem a possibilidade de escanear o paciente e checar se o que foi planejado efetivamente está acontecendo. Mas é importante que o dentista saiba ler essa ferramenta. Porque muitas vezes você vai ter dentes que vão estar pintados de amarelo, de cinza, o que teoricamente indica que o tratamento não está acontecendo como deveria, mas nada mais é do que a gente avaliar a quantidade de movimentos que efetivamente estão acontecendo versus movimentos que não estão acontecendo. Como uma imagem vale mais do que mil palavras, eu vou colocar aqui pra vocês um Progress Assessment. Primeira imagem é um tratamento que está 100% dentro do que foi planejado. Todos os movimentos estão em verde, nota 10. Tanto no arco superior quanto no arco inferior. Esse tratamento, se a gente olhar, tem dente aqui do fundo amarelo, cinza. E aí você pode falar, pô, esse tratamento não está acontecendo. Mas, se a gente for avaliar a quantidade de movimentos em verde versus movimentos com outras cores, que seria um indicativo que o movimento não está acontecendo plenamente, a grande maioria são movimentos que estão efetivamente acontecendo. Então, até o que eu falo para os pacientes é, o Progress Assessment vai ser um guia para entender se o paciente está usando pelo período indicado. Alguns dos movimentos que podem estar em cinza, em roxo, em amarelo, pode ser um movimento difícil, de pequena previsibilidade, onde você já esperava que, eventualmente, esse movimento não acontecesse. Nesse mesmo paciente, a gente olhando o arco superior, todos os movimentos estão acontecendo. Vamos voltar um pouquinho aqui. Tem movimentos onde, nesse dente aqui, no 22, onde dois movimentos em verde, um movimento em amarelo. No dente vizinho, um movimento amarelo, dois verdes e um cinza. Uma coisa também que é importante o dentista perceber é que o Progress Assessment sempre vai pintar o pior movimento que está acontecendo. Ou seja, se você tiver quatro movimentos em um dente e um estiver amarelo, o que acontece? O dente vai ficar amarelo. Então, esse é um paciente que eu dei uma nota 8, 8,5 para ele, inferior praticamente todos os movimentos acontecendo, superior todos os movimentos acontecendo. O que é diferente desse tratamento aqui, onde a gente tem vários dentes amarelos, no arco superior, vamos dizer, nota 5, você tem metade dos movimentos em verde, e, no arco inferior, a grande maioria dos movimentos em amarelo. Então, avaliem a quantidade de movimentos que estão funcionando e não a quantidade de dentes que estão com uma cor que não indica um movimento legal. Esse é um caso onde o paciente não estava usando tão bem. Nesse momento, eu pedi alinhadores adicionais para o paciente, porque a grande maioria dos movimentos não estava acontecendo. Espero que você tenha gostado do vídeo, gostou. Deixe um like, compartilhe com um colega que trabalha com Invisalign, compartilhe com um amigo que quer usar Invisalign, e não se esqueça de se inscrever no canal do Titio, dá uma moral, a família agradece. Um forte abraço.